E aí, Diego, tudo bem? Sim. Sim? Que bom. Isso é bom. Você veio pra conversar comigo? Diego, termina primeiro o seu café. Eu terminei. Então, Diego, é... Sim, sua mãe e eu, a gente precisa conversar com você e falar uma coisa séria. Mas você não precisa ficar bravo nem triste, tá bom? Tá tudo bem? Estava, estava indo tudo bem. Mas a gente vai ter que mudar uma coisa, tá, filho? Não vai mais ser como antes. Entendi. É sim, Diego. É, na verdade... É que eu não sou o seu pai de verdade. Não? A mamãe se enganou, filho. Acabou se confundindo, os exames deram errado. É isso. Então você não vai mais ser meu pai? Não, Diego. Mas olha, a gente pode continuar sendo amigos. Viu? Se você quiser, a gente pode continuar fazendo os nossos passeios. Tá legal? O que foi, Diego? Se você não é meu pai, então quem é? O seu pai de verdade é lá da Inglaterra. Ele não é do Brasil? Não. Estava gostando de você ser meu pai. Eu também, Diego. Eu estava muito feliz de ter você como filho. Mas é que... Infelizmente não vai ser mais como antes. Desculpa, mamãe e filho. Eu não queria te deixar ainda mais confuso. Acabou? Acabou. Acabou, Diego. Então é isso. Júnior. Pode falar, André. Eu reconheço que eu errei. E eu errei muito. Eu não devia ter mentido pra você. Mas se você for pedir desculpas, André, eu acho que você tem que pedir pro seu filho. É ele quem mais vai sofrer com tudo isso que você fez. É. É verdade. Ele vai sentir muito a sua falta. Mas eu só queria o melhor pro meu filho. Pra isso você não mediu os esforços, não é? Mentiu. Falsificou um monte de documentos. Se meteu na minha vida, se meteu onde eu não devia. André, eu... Acho melhor ir embora. Eu vou continuar vendo Diego pelo carinho que eu tenho por ele. Mas com você eu... Não tenho mais nada pra falar. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto